Bom, vamos ver as inserções de mídia na apresentação. Vou pegar aqui uma apresentação, um slide que tenha fotos, tá? É um slide com fotos. E vou vir na inserção, então inserir. Em inserir existe a opção de inserir desenho. Então quando você clica em inserir desenho, você pode fabricar aquilo que você quer. O mais comum são a inserção de formas, né? Então, por exemplo, de uma flecha. E daí você desenha mais ou menos o tamanho da flecha que você quer. Aqui você vai ter as opções de cores, tanto internas como para circular, para alterar. Vamos alterar a cor interna aqui, deixar ele mais escuro. E você pode também colocar externo com uma outra cor, colocar amarelo. Essa bolinha verde, ela é sempre rotação, certo? Então você bota na rotação que você quer. E essas bolinhas amarelas são as dimensões da forma da flecha ou da forma da estrutura que você está montando. Certo? E as bolinhas brancas são as dimensões. Se termina o formato, salva como você quer. Certo? Então aí você aponta para onde você quiser a flecha. Vamos entrar aqui em desenho ainda. Então você tem uma série de outras opções. Então, por exemplo, o colígono. Você pode montar flechas muito diferenciadas, por exemplo. Caso você queira fazer alguma coisa muito diferente. Você pode montar ele manualmente. Tá? Você vai inserir a sua flecha também. Aqui eu vou clicar um delete para deletar a flecha. Ou ainda existem algumas setas que elas ficam prontas naturalmente. Você pode alterar também a ponta da seta. Existe uma série de opções para você ir brincando aqui nessa região. Pode pegar algumas imagens e transformar, escrever textos para escrever a flecha ou a forma como você achar melhor. Outra opção aqui são as opções pré-prontas de forma, tá? Funciona exatamente como vocês viram aqui em desenho. Mas elas são prontas já. Então vamos supor uma flecha pronta aqui, ó. Então ela já vem customizada. Você tem menos poder de customização, mas ela é bem mais rápida. Se você vir aqui em formas e clicar em mais formas, vai abrir o desenho. Exatamente a mesma coisa. Certo?